Extremo leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da zona leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei que vi pôr Música Cheguei meio atrasado, desculpa Júlio é preto até a chuva Eu vou te explicar, cheguei atrasado na batalha Juntado na batalha MC Prato, no freestyle Que boa de burra é esse esbate É esse o PIC Esbate, esbate, virou parando split É tipo assim Na verdade tu vai perder pra mim Quando o PIC que eu Às vezes tá contando um argumento Só que às vezes Felipe em movimento Pra mostrar que tem talento Eu faltei da gente Não tem problema, é gente da gente Eu posso errar, mas tem o argumento Continuo sendo reino entretenimento Música 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 Porque você não entende, olha como eu posso desencarar a companhia O negócio é o proeta, você chegou atrasado mas pra playar, tá na hora certa Fazer verdade que eu te mato, meu mano, olha como esse é o show O rei do entendimento tá impressionado com o meu flow O meu bem tem que, olha como eu faço Na moral, ele fala do meu flow, quem trate como o seixo E eu sou um pouco bem legal E você não entende, agora meu mano, você não se esqueça E aqui você permaneça, porque você chegou, não tem que ser que eu pisar nessa cabeça Toma, toma, toma Amiga, vamos pra votação Mas antes de mais nada, a chuva deu uma aliviada Dá um passinho pra trás, mano, a gente tá muita gente em cima aqui, ó Desse lado principalmente, dá um passinho pra lá, por favor Passinho pra cá, passinho pra cá, agradece, vamos de votação Atenção, votação, rápido e rasteiro na forma que aconteceu Barulho para cima de Schuller Diferentemente o barulho para cima de Spatz Girar nos 3, 2, 1 Spatz 1x0, mas tudo que mais Volta E quem terminou Correta Já sabe né, já sabe né, já vamos poder Já sabe né, já vamos poder Lá do berço, já deixaram lá rato Lá do berço, já deixaram lá rato Lá do berço, nós vamos subir aqui pra mim Ei, 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 ei Caralho Boa 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 Socorro Eu vou matar esse cara que é louco Olha como que eu faço Eu vou pra topar chegar no topo Então você não entende Você se loucou Tem corte no tiktok Ode só tem corte no seu pescoço Porque esse é o churrasco Eu vou te falar Esse cara não entende Eu não vou baganhar Você do RJ Tudo que eu vou falar Eu acho que erra Mas a chuva vai te desenterrar Porque você não entende Essa parada Olha como que eu faço Eu chego nessa levada Se você não aceitaria é notório Ele tem aquele medo Com o meu bochinho Com o grito satisfatório Esse cara ele vai me dizer Ele é que cobre como Legrita você é um ótimo tiktok E aí Falou que é ótimo Você vai deixar E aí O que que há Ele se atacou Você vai deixar A moral ele me atacou Eu não sei se eu te entendi E como tiktoker Você é um péssimo MC Até porque Agora foi contraditório Aí ele falou assim Tá sentindo que é grito satisfatório? O grito satisfatório é assim Aí batalha da leste Com o barulho do país Aprenda como faz Vai entendendo Meu irmão Começou sagaz Ele falou assim Logo que começou Acertou o marinho E falou aí Se impressionou com o meu flow? Não Me impressionei com o seu flow Vai se fuder Até porque Então os pratos não vão prendos Nem JP Então segura aí seu moleque Poderê ser o Black Potter Que tem dois pro MEP Só que esse que é o PIC Agora se encontrou a ação Os pratos Agora me split E com certeza Vota no início O bom de ter a chuva E que a água da chuva Lava meu espírito Jorados em 3, 2, 1 Sprat 2 a 0 O 3, 2, 1 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 O 4, 2, 2, 1 No